Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. 11 cidades pedem à União Europeia obrigatoriedade de ônibus elétricos. Volksbus realiza testes com chassi Euro 6 para ônibus urbanos. Prefeitura do Rio quer contrair empréstimo de 700 milhões de reais para ajustar o BRT Rio. E ainda sobre o BRT Rio, Rio vai construir garagem para o BRT em Deodoro. Scania realiza teste operacional com o novo chassi Euro 6 em Belo Horizonte. Na Bahia, o horário do BRT Salvador será ampliado na segunda. Tudo isso você confere agora. Cidades da Europa pedem à União Europeia a obrigatoriedade de aquisição apenas por ônibus elétricos a partir do ano de 2027. Crucialmente, há a comissão que propõe uma meta para que todas as novas vendas de ônibus urbanos sejam de emissão zero a partir de 2027. Diz o comunicado conjunto que representa ao menos 11 cidades como Barcelona, Cluj-Napoca, Copenhanga, Hamburgo, Málaga, Milão, Palma, Paris, Roterdão, Sevilha e Valença. A carta é assinada também por uma série de organizações, como C40, Companhia, Cidades Limpas e Cidades Energéticas. O grupo teme pela falta de ofertas dos coletivos. Sem a ação a nível da UE, a procura de ônibus urbanos com emissão zero não será correspondida pela oferta. Isso comprometeria os compromissos das principais cidades e exporia os cidadãos da União Europeia à poluição do ar por mais tempo, restringidas pela falta de disponibilidade ou preços muito altos devido à oferta insuficiente de ônibus com emissão zero. As cidades serão forçadas a continuar comprando ônibus com motor a combustão. É por isso que nós, cidades, organizações da sociedade civil e outras partes interessadas, pedimos à Comissão Europeia que inclua uma meta de vendas para todos os ônibus urbanos de emissão zero até 2027 em sua próxima proposta. A Volkswagen Ônibus e Caminhões, também conhecida como no mercado MAN Latin America, segue realizando testes com um chassi urbano Euro 6. Nos últimos dias, um coletivo Caio Apache Ripe 5 foi visto em Resende, no sul fluminense, fazendo testes. A fabricante de chassi para ônibus ainda não informa detalhes sobre a novidade de forma oficial em seu site ou em suas redes sociais. A grade após o eixo dianteiro chama a atenção de pesquisadores em transporte, o que deve ser um item de série nos ônibus urbanos da Volkswagen, que serão embarcados com chassi Euro 6. No Rio, a Prefeitura do Rio quer contrair empréstimo de 700 milhões de reais para ajustar o BRT Rio. A falta de transparência pode fazer com que a Prefeitura do Rio deixe de contrair mais um empréstimo junto ao Banco Mundial. A administração de Eduardo Paes encaminhou a proposta para ter um empréstimo de 700 milhões de reais. A aprovação do pedido deve ser repassada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro em dois turnos. Porém, há vereadores que pedem mais transparência da gestão do Prefeito Eduardo Paes. Nesta última sexta-feira, dia 28, a primeira discussão passou por 28 votos e apenas 8 vereadores votaram contra e um se absteve, reclamando de falta de transparência. Nós exigimos o detalhamento muito além de uma afirmação genérica de que vai se investir no BRT. Nós queremos centavo a centavo, ponto a ponto desse empréstimo a ser contraído. Vultoso imenso. A Câmara não pode aprovar sem transparência absoluta e total. Não se pode cobrar equilíbrio gerando desequilíbrio, disse Chico Alencar do PSOL. Diversos vereadores afirmaram que atualmente não é possível saber qual real a situação financeira da Prefeitura do Rio após um ataque hacker ocorrido no sistema do governo municipal no dia 15 de agosto, deixando as ferramentas de controle e transparência sigam até o momento fora do ar. A Câmara já tinha autorizado a Prefeitura contrair a primeira parcela em dezembro do ano passado. Agora, o governo quer a autorização para se endividar em mais 135 milhões de dólares. As duas parcelas somadas representam 270 milhões de dólares, que pela contação de hoje chegam a quase 1,5 bilhão de reais, como informa o RJ2 da TV Globo. O prefeito Eduardo Paes afirma na mensagem que foi encaminhada para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro que o empréstimo faz parte de um projeto de ajuste e desenvolvimento sustentável do Rio, entrulhado em dois pilares, fortalecimento da gestão fiscal e investimento em transporte. Na mensagem, a Prefeitura não especifica, por exemplo, a criação de prazos nem detalha como essas ações vão ocorrer. A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento informa por meio de nota que o pacote de forma fiscal apoiado pelo Banco Mundial permitirá ao município investir em projetos ambientais, sociais e econômicos do Rio e ainda em áreas relevantes como transporte público. Porém, a administração não informa que ações serão feitas com esse dinheiro. Para a Prefeitura do Rio receber essa verba, o projeto precisa ser ainda aprovado em segunda discussão pelos vereadores. Ainda no Rio, a Prefeitura publicou nesta semana um aviso de licitação para a construção da garagem de ônibus do sistema BRT em Deodoro. De acordo com o comunicado, a abertura da licitação ocorrerá no dia 25 de novembro, às 11 horas da manhã, na sede da Secretaria Municipal de Transportes, na Cidade Nova. O valor total, estimado para a licitação, é de R$ 19,4 milhões. A empresa vencedora da concorrência ficará responsável por prestar os serviços de engenharia e executar as obras em até 150 dias. Segundo a Prefeitura, o novo espaço faz parte do processo de requalificação do BRT e a licitação de operação do sistema está prevista para os próximos meses. Entre outras vantagens previstas, as garagens serão disponibilizadas ao operador pela Prefeitura já adaptadas para o prestamento do serviço, o que permitirá maior competitividade. Além de Deodoro, o sistema de corredor exclusivo do BRT terá garagens e curística, ramos de cascadura e paciência. Depois do surgimento do primeiro ônibus Paradiso G8800 Double Deck, com o chassi Scania 8x2 Euro 6, com a identidade da Autoaviação 1001, e do Paradiso G8 350, também com o chassi Euro 6, é a vez da Scania testar o carro G8 DD, com o chassi K4110 EB6 Euro 6. A unidade do moderno Paradiso G8800 DD, equipado com o chassi Scania K410 EB6, foi visto nos últimos dias na cidade de Belo Horizonte, realizando um teste operacional, abrindo as chances de algumas empresas da região de adquirir a novidade em breve. O novo chassi já segue sendo utilizado por empresas que operam linhas fora do Brasil, como a Turil, que opera linhas internacionais ligando o Uruguai à cidade de Porto Alegre. As principais novidades da nova geração da Scania da série K Scania são motores com sistema de injeção múltipla, KPI e Lei Shaft Brake, evolução do sistema de segurança ADAS e novos sensores, atualização das caixas de câmbio Scania Optic Cruise ZF Ecolife 2, chassi mais leve, novo eixo traseiro direcional do Urbano de 15 metros, com sistema de eletro-hidráulico, rodoviário 8x2 com 500 cavalos e área do motorista redesenhada e aprimorada. Já em serviços, a Scania traz a pioneira manutenção com planos flexíveis, o Control Tower e o Scania Zone, mais personalizados da frota e que permite controlar a média de velocidade em trechos críticos. O período de abertura de compras ainda não será revelado e os primeiros modelos vão começar a ser produzidos e entregues a partir de janeiro do ano que vem. As soluções da Scania disponibilizam chassis de configuração de rodas 4x2, 6x2 e 8x2, e 4x2 e 6x2 e 6x4 e 6x2 e 6x2. As motorizações que podem ser abastecidas com diesel, HVO ou biodiesel, são de 9 e 13 litros, de 5 e 6 cilindros, trazem novas potências de 280, 320, 370, 410, 450 e 500 cavalos, e de 280 a 320 cavalos para os urbanos. Também há as opções de 280 cavalos e agora de 340 cavalos, nas pioneiras versões movidos a gás. Os toques variam de 1.350 NM a 1.550 NM. E para finalizar, a Prefeitura de Salvador comunicou que vai ampliar o horário de atendimento aos usuários do BRT. Segundo a nota, a partir de segunda-feira, dia 31 de outubro, os ônibus vão operar a partir das 6 horas da manhã, fazendo a última viagem do dia às 10 horas da noite. Ainda nesta etapa, o serviço continuará gratuito. Operacional deste dia 1º de outubro, o BRT Salvador já transportou mais de 121 mil passageiros e passageiras. Uma média de 4,8 mil passageiros circularam diariamente pelas estações, de segunda a domingo. O intervalo das viagens é de 3 minutos nos dias úteis, nos sábados de 5 minutos e nos domingos e feriados de 10 minutos. A pista exclusiva vai das estações Rodolfiara até Itaigara, e os coletivos percorrem o trecho em 12 minutos. São 4,5 km, que correspondem à primeira e terceira etapas do BRT, contendo outras três estações, IP, Cidadela e Parque da Cidade. O funcionamento integral do serviço está previsto para o novembro deste ano, quando um total de 44 ônibus estarão rodando, oito deles serão elétricos. Então, essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima! Tchau, tchau!